Porra, a gente se ama, isso é lindo demais O seu pai me odeia, e o mundo odeia o nosso amor Te ver na madrugada, tem um gostinho de pavor Vamos dormir na noite, beijar o sol Juro tento esconder, meu eu com você Mas eu te vejo hoje, eu não me aguento Eu grito meio sem querer, só pra te dizer Porra, a gente se ama, isso é lindo demais Aqui na sua cama, eu já não sinto mais temor Eu agradeço a Deus, por me abençoar com amor Vamos dormir na noite, beijar o sol Juro tento esconder, meu eu com você Mas eu te vejo hoje, eu não me aguento Eu grito meio sem querer, só pra te dizer Porra, a gente se ama, isso é lindo demais Oh 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 Obrigado.